O que é que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Breachute 2017 galera, e isso galera no último vídeo a gente foi muito bem lá, conseguimos a classificação aí para a semifinal aí da Libertadores e nesse vídeo aqui galera, bora fazer aqui os dois jogos agora aí pela Copa do Brasil, bora aí pela, parece que era a primeira fase da Copa do Brasil, não, é, é bem dizer a primeira galera, a gente passou pela preliminar aí, primeira fase e agora estamos aqui em fase 1, é a primeira fase, eu já, eu já conto como primeira fase, porque é o primeiro time que a gente pegou, não era muito forte, então bora tentar aí ganhar para a equipe do Boa Vista aí, e também bora fazer dois jogos aí pela série A galera, pela série A a gente vai pegar aqui a equipe do, cadê vai ser aqui a equipe do Atlético Paranense, depois vem aqui a equipe do Santos, esses dois jogos difíceis aí, nesse vídeo, e no próximo vídeo vamos pegar aqui a equipe do Caracas aí pela semifinal aí, da Libertadores e galera, vamos que vamos aqui, e bora ver aqui onde a gente está, né, aqui na, no campeonato nacional, é aqui mesmo, aqui a gente está aqui na vice-liderança ali com 22 pontos, o líder é ali a equipe do Atlético Mineiro, vamos que vamos aí para o jogo, contra a equipe do Boa Vista, a gente vai jogar fora de casa, então bora jogar com essa formação aqui ó, fora de casa a gente joga muito bem com essa formação, deixa eu ver, é, esse é o time, vamos que vamos aí contra a equipe do Boa Vista. E é isso galera, vamos que vamos aí contra a equipe aí do Boa Vista ali 0x0 ali por enquanto, contra eles, para ver se a gente consegue, a nossa foi expulsa ali do nosso meu campo de arrascaeta, e é um desfalque muito importante aí que a gente tem no time, ele foi expulsa, deixa eu ver aqui, a gente pode fazer, né, galera, Se a gente vai ter que tirar um atacante desse, bora tirar aqui o Elton Silva, bora tirar aqui o Eryk aqui pelo meio, e bora botar aqui o Rejoel aqui no time. E bora botar aqui o Rejoel aqui no time, vamos que vamos aí, parecer as tantas do primeiro tempo, 0x0 ali contra a equipe do Boa Vista, a gente com a menos em campo, Amarelado ali, nosso meu campo, Maicon O jogo tá equilibrado, mas estão seguindo mais a bola Bora pro segundo tempo, 0x0 ali contra ele A gente pode fazer uma substituição ali Bota Douglas aqui, que vai ter mais marcação Nossa, mais um expulso Agora mais um expulso ali, nosso volante ali Maicon, mais um desfalque aí que a gente tem na equipe E eu não sei o que fazer, tirar um zagueiro Vou ter que tirar um zagueiro desse aqui Pra adiantar aqui esse Renato Chaves Bora botar aqui Douglas É, só essa mudança aí por enquanto Vamos que vamos aí para esse restante aí Desse segundo tempo, 0x0 contra a equipe de Boa Vista E a cor da gente ali, Lucas Evangelista Faz uma 0 ali pra gente, vai acabar o jogo E é isso aí galera, dois a menos em campo ali A gente não consegue a vitória aí contra a equipe de Boa Vista Bora pegar agora a equipe do Atlético Paranaense Vai ser um jogo difícil contra eles Tomara que a gente jogue bem e consiga essa vitória Bora em busca dessa vitória aí Pra gente ir pra liderança do campeonato Vai ser fora de casa novamente Então eu vou deixar essa mesma formação Ou bota no 4-4-2 Vou jogar no 4-4-2 Bora ver se a gente consegue aí A vitória aí contra a equipe do Atlético Esse é o time, é bom que vamos aí contra a equipe do Atlético Paranaense E é isso galera, rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Atlético Paranaense É um a 0 ali pra gente, Eric Eles conseguem um empate ali Nem sei quem foi ele Nossa, ele vira o jogo Douglas Coutinho ali faz 2 a 1 ali pra eles E a gente não tá indo muito bem Nesse primeiro tempo A gente levou dois gols Deixa eu ver aqui, ó Nosso time tá bem, ó Nosso time não tá cansado Tamo chutando só um chute a menos que ele em agosto Mas estão com a posta de bola ali Então 58 posta de bola Vou deixar assim por enquanto Vamos que vamos aí pra esse segundo tempo Bora ver se a gente consegue o empate Nessa reta final Nossa, 3 a 1 ali para a equipe Eles aí, bora mudar agora Bora fazer uma mudança Bota 3 atacantes Bora botar aqui 3 atacantes Bota aqui de rascarito aqui Bora botar aqui no meio aqui, ó Deixa eu ver quem tem cabeceio aqui Esse aqui, ó Marco Júnior tem cabeceio Bota ele aqui no time E esse aí, bora botar aqui pelo lado É, vou deixar assim, ó Vamos que vamos aí Aparecer as tantas aí do segundo tempo ali 3 a 1 ali para a equipe deles Vai acabar o jogo A gente perde É, a gente perdeu aqui O Atlético perdeu ali Para a equipe ali do... Cadê? Foi aqui para a equipe do Flamengo De 2 a 0 A gente ganhasse A gente era o líder Aí do campeonato A gente não conseguiu a vitória Mas, é Ficamos ali Só a um pontinho ainda ali Do líder Bora pegar agora a equipe de Boa Vista aí Jogo de volta Primeiro jogo a gente ganhou De 1 a 0 E perdemos 2 jogadores Muito importante Muito importante aí para o nosso time Eu vou deixar no 4-4-2 Não 4-4-2 a gente foi muito mal Perdemos Então, bora jogar aqui novamente No 5-3-2 aqui E... Deixa eu ver É o time... Esse entrou aqui O Rejoela aqui E entra Douglas ali de volante Bora botar aqui um batedor aqui com o Rejoela E esse é o time, galera Vamos que vamos ir contra a equipe do Boa Vista A gente vai jogar em casa agora com a nossa torcida E esse, galera Rola a bola ali A gente já começou bem Nossa 2 a 0 Ali o Rejoela Mostrando o serviço Que eu vou estar Titularidade aí na equipe Nossa 4 a 0 Ali em cima da equipe do Boa Vista O Elton Silva faz ali no finalzinho do jogo A gente ainda é muito melhor que ele ali 75% de pós-bola contra 26 22 25 deles Deixa eu ver aqui, ó Nossa zaga está bem demais, cara Bora botar aqui, ó Rodrigo Bercão Não Vou deixar ali mais um pouco aí Renato Chaves Deixa eu ver o ataque O ataque está indo muito bem Então, vou botar aqui, ó Fabrício aqui Nosso jogador da base Bora ver se ele se sai bem Contra a equipe do Boa Vista Basta aí mais um golzinho ali Pra gente Não vai sair A 5 Vai gol contra ali Mosquito Ali da equipe deles É, vai acabar o jogo 5 a 0 ali contra a equipe do Boa Vista Bora ver quem vai ser nosso próximo adversário Vai ser aqui a equipe do... Cadê? Aqui Cadê? Aqui, ó Aqui Vai ser aqui contra a equipe do Sport Primeiro jogo vai ser dentro de casa Segundo jogo vai ser fora de casa Lá na Ilha do Retiro Bora pegar agora aqui a equipe do Santos Vai ser um jogo totalmente diferente Difícil aí contra a equipe do Santos Ele é o terceiro Nossa, eles estão ali na nossa cola ali Tá também com 22 pontos A gente tá 1 pontinho ainda a liderança Eles também estão 1 pontinho Bora tentar ganhar esse jogo aí pra gente pra liderança Mas primeiramente tem aqui Alguns jogadores pra gente renovar o contrato Então, bora renovar aqui o contrato deles Provo o contrato Bora aqui, ó A gente tá pedindo ali 82 mil Bora mandar aqui 60 60 E por um ano Bora ver quanto é que ele vai pedir Vai pedir 79 É, já abaixou um pouco ali Já abaixou um pouco ali O salário, bora aqui Lucas também quer renovar Bora aqui, ó Tá custando ali 106 Bora dar aqui Dá 90 Bora dar 90 mil eles Por um ano Oferecer, ó Abaixou ali Tá pedindo um Tá ali por 106 mil ali Tá agora ali 102 mil Agora, bora aqui Aqui, ó Bruno Coelho aqui Tá pedindo ali É Deixa eu ver aqui 70 mil Bora mandar aqui 60 mil nele 60 mil Pronto 60 mil mandado E bora aqui Mandar aqui Em Renato Chaves Tá pedindo 180 Bora mandar aqui 80 Bora mandar 80 aqui 108 tá pedindo Bora mandar aqui 80 ali Já vai pedir quanto? Vai pedir 105 Tá bom Tá bom É bom que abaixou ali O salário dele Também aqui, ó Bora aqui Tá pedindo ali Bora mandar novamente aqui 80 Por um ano Um ano De contrato É Abaixou ali um pouco Tá custando ali 25 mil Bora mandar aqui Vou mandar 10 mil Bora ver quanto é que vai pedir Por 10 mil Mandei 10 mil Por um ano Pediu 24 mil Abaixou só mil Agora aqui De arrascaita Ele tá pedindo 120 mil Não merece isso não Não merece não Porque Não vem jogando bem O campeonato da Jenga Começou bem Um ano Mas agora Tem uma recaída aí No rendimento dele Na nossa equipe Bora tá pedindo 114 Vou mandar 100 100 mil Por 6 anos Pedindo 110 mil Agora aqui Gustavo Scarpa Tá pedindo ali É Bora renovar logo aqui Com tudinho Renovando aqui Com tudinho Vamos dar aqui logo O susto 100 Aqui Pronto Renovado Bora que falta Só esse aqui Tá pedindo 106 Bora mandar aqui 80 Opa Agora foi 80 mil Pedindo 103 mil E por último aqui Marco Júnior Que entrou no último jogo Bora mandar aqui 70 mil 70 mil Por um ano Pediu ali 84 É pronto Renovado Bora pro jogo Agora aí Contra a equipe Do Santos Eu vou deixar Essa equipe Aí foi muito boa Contra a equipe Do Lideriano Normal Vou botar o time Titular aqui Volta de Arrasqueta Mano Vou deixar ele Compatidora Vou botar aqui Com o Stavius Scarpa Vou deixar com o Eric Vou deixar com o Eric Capitão Mina Vou deixar com o Mina É Esse é o time Vamos que vamos Encontra a equipe Do Santos E esse galera Vamos que vamos Encontra a equipe Do Santos Ali 0 a 0 Ali por enquanto A gente jogando em casa Nossa 1 a 0 Ali pra eles Começaram melhor Que a gente Ali o Atlético Cadê o Atlético O Atlético vai ganhando Não Vai empatando Ali contra a equipe Do Bahia 1 a 0 Ali para a equipe Do Santos Deixa eu ver aqui A gente tá A gente tá mal Estamos indo mal Estamos tendo mais Estão um chute a mais Estão com a passo de bola Bora botar aqui No meu campo Não Eu vou deixar assim Estão jogando pela Bora botar pelo meio Quero para ver Se joga bem Pelo meio O Santos ali Faz 1 a 0 Ali no primeiro tempo Certo Já tá conseguindo A gente deu uma melhorada Assim ali Bora botar aqui Bota aqui na lateral Essa aqui Coralic Aqui E bora botar aqui No ataque Não no meu campo Botar aqui o Douglas No meu campo Pronto Só essas duas substituições Por enquanto 1 a 0 1 a 0 Ali para a equipe Do Santos Bora time Faz um cozinho Aí E esse galera Rola a bola Ali começa Primeiro tempo Ali contra a equipe Do Santos E a 0 a 0 Ali por enquanto Passa E essa é a conta A gente ali Ali que Começamos bem Começamos a fazer uma 0 Agora a gente consegue O empate ali Com o Yuri E a 2 1 para a gente A gente consegue ampliar O Atlético vai ganhando ali Para a equipe do Bahia 2 Nossa 3 1 ali para a equipe do Atlético A gente vai ganhando 2 a 1 ali Em cima do Santos Bora ver aqui A gente está indo muito bem Estão com a nossa bola Ali Eles A gente está indo bem Estamos indo bem Fazendo 2 gols Em cima deles É Nosso time não está cansado Vamos que vamos Para esse segundo tempo Para esse final de tempo 2 a 1 ali Para a gente Para fazer uma mudança Bora voltar aqui Douglas aqui Marcação aqui No meu campo Deixa eu ver Na saga Dá para jogar É Só essa mudança ali Vamos que vamos Nossa A gente consegue o empate Ali com o Kaique Bora de ir embora Fazer o gol da vitória Conta a gente ali Eric faz mais um Vai acabar o jogo E a 9 Mais um ali Terras Que a gente consegue a vitória O Atlético também Ele ganhou ali De 4 a 1 Em cima do Bahia A gente ganhou de 4 a 2 É Conseguimos a vitória 3 pontinho Estamos aqui Na vice liderança Ali ainda Com Para ver aqui Nacional Estamos aqui Na vice liderança Com Com 25 pontos O líder tem 26 A gente está só Está só ali Com 2 pontos de vantagem Aqui da equipe Da Ponte Preta Então no próximo vídeo Vamos pegar a equipe Do Do Caracas Aí pela Libertadores Da América Primeiro jogo vai ser Vai ser aí Dentro de casa De um jogo Vai ser fora de casa Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto A vocês Se inscrevam no canal Deixem o seu like Compartilhem Na rede social Galera Sejam seus amigos E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí